O MÚSICA Rapaziada 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 O MÚSICA Rapaziada E um, dois, três, três copinhos de arrede E um beijo de uma mulher casada Vaz andar um bem contente E um, dois, três, três copinhos de arrede E um beijo de uma mulher casada Vaz andar um bem contente Não vamos para a tua casa Com aquela mãe da cama Se te ama, se te ama Se tu me chamas Não vamos para a tua casa Não queremos para a tua cama Se te ama, se te ama Todo mundo está aí O amor da vida Só eu não tenho mais Uma lacurrilha Só eu não tenho mais Uma lacurrilha Todo mundo está aí O amor da vida Só eu não tenho mais Uma lacurrilha I saw herded, I tell you where Your boy would be ella Take care, Breath of Death